A polêmica que surgiu com essa tentativa do governo brasileiro de calar o a dia de não deixá-lo falar nesse colóquio fez com que esse texto fosse o único daquele colóquio publicado pela imprensa nigeriana exatamente por causa da tentativa de supressão. O texto falava da democracia racial brasileira como um mito e também trazia essa constatação da situação do negro brasileiro como sendo uma situação de genocídio. Existe também toda uma situação histórica que mostra como o país ao longo, sobretudo, do final do século XIX com a abolição da escravatura, houve um susto da parte da elite que viu que uma cidadania brasileira iria passar a ser majoritariamente negra, porque a população era majoritariamente negra. Não é só a matança, é também a extinção dos valores culturais de um povo. Então ele mostra como no Brasil os valores culturais dos povos africanos foram sempre esmagados, houve uma procura também com políticas de Estado, de repressão às religiões africanas, às religiões africanas que foram o esteio de todas as expressões culturais, todos esses aspectos dessa questão do genocídio, que se nós formos ver a situação do Brasil hoje, todos eles continuam. Hoje em dia nós temos uma situação extremamente caracterizada da continuação desse genocídio. O genocídio é um fato que atinge a população negra, sobretudo os homens jovens negros hoje, mas nós temos muitas vítimas também, mulheres. A violência contra a população negra continua tendo motivação racista, trazem o ródio racial junto com eles, que é o mesmo que vem de todo um século após a abolição, de reforço desses estereótipos ligando a população negra à criminalidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto